E agora um novo caso de omissão de socorro depois de um acidente de trânsito. Um capitão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi preso suspeito de atropelar e matar um ciclista. Vídeos mostram o capitão aparentemente embriagado momentos antes do acidente. A companheira de todas as manhãs perdeu um esportista nato. O empresário Cláudio Leite da Silva acordava cedo para pedalar todos os dias pela orla do rio. Hoje ele saiu de casa e não conseguiu completar o treino. As câmeras de segurança registraram o momento em que Cláudio foi atropelado por um carro em alta velocidade. Não consegui nem me aproximar porque eu reconheci de longe por uma tatuagem que ele tem. É um início de ano muito difícil perder um amigo dessa forma. De acordo com a polícia, o homem que aparece nessas imagens minutos antes comprando bebidas em um posto de gasolina é o responsável pelo atropelamento. João Maurício Correia Passos, de 35 anos, é capitão do Corpo de Bombeiros. Neste outro flagrante, ele aparece com duas garrafas na mão e aparenta estar embriagado. A garrafa de uísque foi encontrada dentro do carro que ficou destruído. João fugiu do local do atropelamento e foi preso horas depois quando chegava na casa de um amigo. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal e fez exame toxicológico. Uma coisa é dirigir sendo imprudente e fugindo do local. Outra é dirigir sob efeito de algo. A pena é muito maior. Cláudio era empresário e quase um ciclista profissional. Começou a pedalar, por recomendação médica, porque tinha um problema pulmonar e desde então não largou mais o esporte. Fazia todos os dias um trajeto de 100 quilômetros, geralmente sozinho, e participava de vários campeonatos. O Corpo de Bombeiros abriu um procedimento para apurar o caso e disse que a instituição não compactua com nenhum ato ilícito e que se solidariza com a família e amigos da vítima. Agora há pouco, a Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o capitão João Maurício Corrêa Passos por homicídio com dolo eventual, isto é, assumindo o risco de matar, e também por fuga do local e embriaguez ao volante.